Vamos lá então igreja, pega aí o seu caderno, vamos continuar e hoje eu vou finalizar essa nossa, acabou virando aí uns 3, 4 domingos praticamente, falando sobre pais posicionados, filhos estabilizados e essa relação com a nossa vida é total gente, não tenha dúvida filho de peixe, peixinho é, eu quero te falar, quanto mais sabedoria nós tivermos isso vai sendo passado também para os nossos filhos ajudá-los nisso aí, e eu estou finalizando porque nesse encontro, a Deise tem anotado, está me ajudando aí eu falei sobre 4 pontos, eu estou falando sobre 10 pontos que minimizam os nossos erros e as influências negativas da nossa parte, porque perfeito nós não somos mas também isso não pode ser desculpa de sermos aperfeiçoados ok, o que eu acho interessante é que Deus sempre tem uma visão equilibrada porque se eu fico só em justificativas, eu sou assim, sou assado, a minha vida fica presa a justificativas não, não, não funciona, nós podemos melhorar e ser pessoas melhores podemos ser pais mais sábios amém? foi pouco, um aleluia legal ali e tal podemos ser pais mais sábios ok? vamos lá gente, vamos crescer nossos filhos dependem disso aqueles que terão filhos também, presta atenção, bota para dentro então, muito legal eu só vou contar, passar a passagem que a gente tem lido como um texto base bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos então, meu Deus, foi rápido hein ok, você comerá do fruto do seu trabalho será feliz, tudo te irá muito bem beleza, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa e 4, ele reforça o conteúdo de temor a Deus ok, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor aleluia obviamente aqui está falando o homem e a mulher, né gente é o ser humano, né que teme ao Senhor será abençoado e eu tinha dito isso, né que a luz de Cristo, ela deve vir em primeiro lugar da nossa casa então, somente lá que vai sair é a fonte, é onde os nossos filhos estão tinha recordado também a passagem de provérbios da qual a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velha, ela não se desviará dele e aí eu falei para vocês da ilustração ou pelo menos a paráfrase de Charles Spurgeon sobre essa passagem, dizendo lá então, ensina a criança no caminho que deve andar mas, ó, se certifique que você está nesse caminho andando, né cara que a gente ensina pelos exemplos, né então, os 10 pontos são esses eu já comentei sobre o primeiro não somos donos da verdade na relação que a gente tem com os nossos filhos mas, diferentemente, nós somos instrumentos da verdade e isso é importante que eu sou um instrumento da verdade já falei amplamente, falei um pouquinho aqui daquela moça da Patrícia Carlos de Andrade, ela deu umas declarações muito legais depois você pode assistir quem não assistiu aí nos domingos passados que você vai ver isso o segundo ponto que eu tinha falado é que nós não devemos subestimar ou desvalorizar os nossos filhos pelo contrário, nós devemos ser pessoas incentivadoras e motivadoras você sabe que o verdadeiro o verdadeiro Espírito de Deus é de incentivar e te motivar é de encorajamento se não houver esse Espírito a gente está desconectado com o céu não adianta ok? terceiro ponto que eu tinha falado com vocês que os nossos filhos eles registram tudo tudo acontece eles percebem tudo então a gente deve tomar cuidado para não descarregar sobre eles frustrações e fracassos pessoais de várias áreas e situações que acontecem é tipo assim fazer uma blindagem o nosso lar não pode ser um lugar de descarrego de situações que acontecem principalmente emocionalmente falando não é que você está escondendo as suas emoções não é isso mas a gente tem que ser sábio é esse conteúdo que eu comentei aqui com vocês sobre dar declarações sobre determinadas coisas ou posicionamentos e os nossos filhos ainda não estão preparados para ouvir isso gente eles vão acabar crescendo vendo que esse mundo está tudo quebrado entende? mas tem momentos para tudo ok? e a terceira essa é a terceira? é quarto que fortaleça dia após dia aquilo que eu tinha comentado a amizade com os filhos os filhos precisam estar certos que seus pais são verdadeiros amigos isso aqui é o que vai ficar no final da história amizade vai ficar registrado no coração deles e dos pais também então não é uma questão então não é uma questão DNA pai e filho e tem que ser não, não tem que ser se eu não construir a amizade eu vou construir o que? com base no DNA achar que essa amizade ela vem espontaneamente não vem gente não vem você não faz ideia do número de pessoas que estão com problemas e famílias de recentemente agora recentemente fui fazer um casamento e uma pessoa estava me contando sobre uma situação familiar eu não estou perguntando nada mas começou a falar e tal eu estou só ouvindo e botou para dentro uma situação difícil que não sabe nem aonde um dos familiares vive não está nem aí beleza o que aconteceu as pessoas sempre tem justificativos esse é o problema mas aí elas perdem aquilo que é principal são família ok é um ser humano e aí cadê a amizade não existe né então toma cuidado com isso teu alvo tem que ser isso e o meu também no final da história meus filhos vão para fora eles vão casar beleza mas nós temos com ele uma grande amizade muito bom quinto ponto então hoje e a gente vai rapidinho até o final passando a sexta marcha o quinto ponto seria esse né gente cuidado ao passar para os nossos filhos conceitos né muitas vezes os nossos conceitos são acumulados a gente trouxe muitas vezes a nossa relação com os nossos pais e situações deixa eu te falar uma coisa e as vezes são situações que não são não são legais elas não são próprias né indiscriminadamente sem filtrar o que realmente é bom o que edifica principalmente quando você encontra Jesus eu vim de um lar que não tinha Jesus então tem muitos conceitos errados que foram colocados dentro de mim que passaram que é coisa familiar mas aquilo não traz bênção não traz uma edificação e a gente vai aprendendo pela palavra a filtrar as coisas o que a palavra de Deus é muito legal gente porque ela funciona como um filtro o que está em linha com a palavra beleza pura o que não está em linha com a palavra não funciona por mais que uma tradição seja boa se ela não estiver em linha com a palavra eu tenho que descartar que alguém diga amém aí Jesus falou sobre isso ou vocês invalidam a palavra porque vocês ficam com a tradição que vocês têm e vocês acabam ensinando o conceito que vocês querem não é o conceito que a gente quer então tem muita coisa que a gente vai ter que jogar para fora então meu pai falou isso para mim então ele me ensinou não é assim não é assim que funciona ok e as vezes a gente é marcado justamente por vários comportamentos dos nossos pais e as vezes nós somos marcados de maneira até negativa eu estou falando sobre minimizar as influências negativas passa sempre tudo pelo filtro da palavra vou repetir de novo passa sempre tudo pelo filtro da palavra ok para a gente não ser um replicante né de situações erradas ou sentidos errados e não precisaria disso acho que você pegou vamos lá um sexto ponto aí nesse conteúdo da gente minimizar os nossos erros e as influências negativas eu quero passar esse aqui para você caráter é exatamente esse chi aí caráter gente deve ser a marca registrada diga marca registrada é pois é da nossa relação com os nossos filhos mas interessante primeiro o caráter tem que estar em nós o bom caráter aí que faz a diferença porque na verdade todos nós viemos de um caráter quebrado completamente comprometido com as trevas e Deus vai operando a transformação na minha vida e na sua ok mas se os nossos filhos começarem a enxergar em nós desvios de caráter cara isso é muito ruim a nossa base tem que ser essa caráter deve ser a marca registrada da nossa relação com os nossos filhos os nossos filhos vão olhar para a gente os desvios de conduta dos pais criam oportunidades para que os nossos filhos sejam assim também os desvios eles criam as oportunidades para que os nossos filhos também sejam assim e eu quero te falar algo aqui muito sério cara tome cuidado com a mentira porque tu sabe quem é o pai da mentira não sabe pois é se a gente não resolver isso na nossa vida nós estamos dando uma brecha uma oportunidade para as trevas muito grande ok tem como a gente viver debaixo daquilo que é verdadeiro claro que tem mas tem que pagar um preço para isso claro que tem também ou a gente paga ou não paga mas aí a gente tem o selo do céu e a força dele com a gente para fazer a gente vencer dentro dessa área nesse mundo falso no mundo de ilusão no mundo onde tudo é fake tudo é mentiroso toda proposta tudo até hoje determinados empregos que as pessoas tem é uma mentira só e aí pastor o que eu faço com isso sei lá o céu fala tudo para a gente porque tem que pagar um preço para ter um outro tipo de conduta de caráter porque isso aí vai ficar registrado você não tem a dúvida e agora eu vou fazer do sétimo ponto aqui algo que de repente a gente não presta atenção é algo que a gente tem que dar aquela engolida numa boa mas isso aqui é uma baita de uma verdade sétimo ponto eu tenho que tomar cuidado com portas de legalidade da nossa parte eu estou falando para os pais não é dando brechas para o inferno escravizar de uma forma ou de outra os nossos filhos muitas situações que acontecem com os filhos hoje são por portas de legalidade dos pais porque nós somos as portas da nossa casa os pais são as portas da casa o inferno não pode passar e entrar nessa casa quebrar os filhos se não passar pelos pais são conceitos que de repente caramba eu nunca tinha pensado dessa maneira mas é verdade você sabia eu estou fazendo essa série depois a gente vai fazer aqui na igreja mas estou falando sobre a vida de santidade explicando bem o que seria isso sem aquele conceito meramente tradicional de aparência de várias coisas que vou te dizer que é pura religião mas é o conceito verdadeiro e lendo justamente Josué capítulo 7 faz essa leitura o povo de Deus não pode vencer não pode vencer uma cidade pequena já tinham passado por Jericó e Deus deu grande vitória derrubando as muralhas eles entraram conquistaram mas Deus havia dado algumas ordens perdão e não foram cumpridas justamente por uma família por um líder de uma família eles foram para o próximo combate e apanharam feio e aí o povo todo começou a ficar meu Deus e chorou aquele negócio todo e Josué foi conversar com Deus aquele negócio todo e falou Deus falou assim não não tem jeito tem coisas condenadas e está escrito isso com toda claridade gente vamos lá Josué capítulo 7 vai lá comigo Josué 7 Josué capítulo 7 já pega a caneta verso número 12 eu só vou pegar esse aspecto aqui para te falar e Deus falando com Josué então disse o Senhor a Josué desde o 10 no 12 pelo que os filhos de Israel 12 Josué 7 12 caneta bom já vai grifando eu grifei pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizeram o que? condenado já não serei convosco se não eliminar do meio de vocês a coisa roubada verso 13 dispõe-te e santifica o povo e diz santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel a coisas condenadas no vosso meio ó Israel aos vossos inimigos nossa olha o que está escrito vocês não poderão resistir ué beleza enquanto 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 não eliminar do meio de vocês as coisas condenadas quando se entender de maneira bem clara esse verso tem comportamentos condutas que o ser humano faz ele dá brecha ele dá porta de legalidade para o inferno quebrar acã ele pegou lá não poderia pegar e Deus havia dito que não pegassem nada ele pegou uma barra de ouro escondeu pegou uma capa babilônica bonita principalmente de couro devia ser um casaco motociclista alguma coisa assim bonita caramba isso cai bem no meu cavalão olha aí aleluia tal meteu lá cara para você ter uma ideia o negócio foi tão feio isso em relação ao povo de Deus olha a responsabilidade os inimigos prevaleceram e continuariam prevalecendo enquanto não resolvesse tem comportamentos do paz e coisas que acontece que se não resolver o inimigo vai continuar quebrando a casa não tem como dizer em nome de Jesus para porque tem a ver com comportamento arrependimento e eu vou te falar logo uma porta grande perigosíssima da qual muitos pais caem nessa cilada e arrasam a sua casa imoralidade sexual sexo fora do casamento falei ou resolve isso ou os filhos serão destruídos ou estou pastor só está sendo forte estou não está escrito não sei no mundo do espírito eu enxergo casamento gente família é algo muito sério e você protege a tua casa com a tua conduta e o teu comportamento acã achava que ninguém ia saber daquilo por que meteu aquilo lá escondido coisas escondidas é porta para o inimigo prevalecer sobre a casa e não tem como resisti-los enquanto não resolver as coisas escondidas e aí Deus foi lançando a sorte até chegar em acã acã é verdade mesmo que você tem vai lá dá uma olhadinha que você tem pum tudo que é escondido vai ser revelado é melhor resolver no arrependimento rápido rápido ele sabe o que é triste nessa história que todo mundo perde o povo de Israel não pôde continuar sua jornada perdeu e pior ainda acã foi destruído ele toda a sua casa e tudo que ele tinha dá uma lidinha na história como é que termina algo que pode ser prazeroso gostoso ninguém sabe é meu da morte no mundo do espírito está tudo aberto e as portas da legalidade vou entrar já me deu legalidade eu não estou julgando ninguém só estou dizendo que no mundo do espírito funciona assim tudo por legalidade o inferno não pode passar sobre a tua vida como rolo compressor se eu não der legalidade uma vez que somos novas criaturas eu estou falando pra igreja Efésios capítulo 4 diz lá não deis lugar ao diabo porque nós temos autoridade sobre ele mas a minha autoridade não é em si porque eu sou crente a minha autoridade não é em si porque eu abro a minha boca dizendo sai pra lá satanás a minha autoridade está no meu comportamento na minha atitude na minha maneira de viver na segunda-feira onde ninguém vê na segunda noite que ninguém sabe mas Deus está vendo outra porta de legalidade nos dias de hoje pornografia a internet está lá no celular e hoje pior com esse algoritmo o cara puxa uma cena ou aparece ali se tocar vai vir outra na época que eu estudava fora 20 anos atrás gabinete pastoral de um pastor com o outro razão número 1 de gabinete pastor um com o outro razão número 1 de gabinete pastoral pornografia na internet há 20 anos atrás imagine hoje e depois coisas estão acontecendo as pessoas não sabem porque estão acontecendo legalidade no mundo do espírito é só você andar com Deus andar em comunhão com o espírito santo com a palavra e você perceberá tudo isso no mundo do espírito então eu coloquei exatamente como está aí cuidado diga cuidado pois é porque é nossa responsabilidade não estou dizendo que nós somos perfeitos mas uma vez que nós caminhamos com Deus nós sabemos aonde a gente pode pisar e não pode aonde a gente pode ver e não pode ver se eu tenho consciência não ficou de fora no mundo do espírito Deus está nos ensinando o que está ligado a mim como pai está ligado aos meus filhos guarda isso aí cara as coisas se resolvem eu faço eu tenho entendido eu tenho entendido uma coisa muito legal beleza quer fechar as portas de legalidade onde o inferno não terá mais oportunidade não tem mais legalidade quer fechar arrependa-se arrependimento implica em mudança mudança implica em outra maneira de pensar e sair dessa quer ver porta de legalidade sendo fechada vá comigo a João capítulo 8 a oportunidade veio do céu para essa mulher João capítulo 8 uma mulher foi pega em adultério e já iam apedrejar já era acabou e Jesus chega para dizer bom aquele que tiver sem pecado seja o primeiro que atire a pedra verso 7 então a galera ouvindo isso no verso 9 acusados pela própria consciência o cara foi embora desde os mais velhos até os mais novos e Jesus nos 10 erguendo e vendo a ninguém mais além da mulher perguntou mulher onde estão aqueles que te acusam ninguém te condenou verso 11 para a gente terminar olha legal a oportunidade do céu que deu para essa mulher como Deus dá para nós porque ele nos ama diga amém ok então ninguém senhor então Jesus disse nem eu tampouco te condeno vai e o que isso aqui implica arrependimento ele não deu margem para uma talvez quem sabe não olha só não tem que ficar à vontade se resolve assim não faça mais essa é a voz do céu libertadora mas requer de nós arrependimento arrependimento a palavra arrependimento implica em mudança porque se não houver mudança não é verdadeiro arrependimento Jesus falou assim arrependei-vos e produzir frutos de arrependimento muito bom pronto verdadeiramente essa porta está fechada arrependimento mudança Jesus falou não peques mais nosso Deus é maravilhoso provérbios 26 você pode abrir provérbios capítulo 26 no verso número 2 a segunda parte desse verso já pega a caneta e eu quero declarar o que está aqui em algumas versões fala um pouquinho diferente mas na minha versão está assim a maldição sem causa não se estabelece ou não se cumpre não tem maldição sem causa tem uma causa tem uma origem em algum momento uma porta se abriu para a legalidade das trevas quebrar então tem que fechar essa porta com arrependimento que alguém diga amém outro assunto bem destrutivo no mundo algumas legislações como na América aborto cara tem que quebrar isso com arrependimento o mundo não está nem aí são práticas pagãs são práticas cara vou te dizer mas aqui diz assim maldição sem causa não se estabelece fecha-se a causa com arrependimento fechou a palhaçada das trevas não tem mais legalidade oitavo ponto cuidado com expectativas e desejos da nossa parte em relação ao que esperamos dos nossos filhos que sejam assim ou façam isso a gente não pode ter esse tipo de governo ao ponto de direcionar e que eles façam aquilo que a gente quer na verdade não é isso tem uma programação do céu para a vida deles o que nós temos que incentivar os nossos filhos a buscarem a Deus para eles descobrirem a proposta de Deus para a vida deles não não mas pastor eu tenho umas ideias aqui que eles vão ganhar muito dinheiro a tua ideia é ganhar dinheiro pode ser a destruição dos filhos ué porque essa não é a proposta do céu a proposta do céu é eles saberem e a gente ajudá-los a descobrirem a chamada deles a proposta de Deus porque é essa que tem a benção alguém diga aleluia eu sei eu sei que a nossa força é muito grande em desejar coisas boas para os nossos filhos em si não tem nada de errado e muitas vezes a gente fica só naquele quadrado de enxergar coisas da nossa maneira mas Deus tem um milhão de maneiras de abençoar os nossos filhos com situações que a gente nem imagina eu poderia contar algumas a respeito lá da minha casa mas ele tem como é que pode Deus abençoando dessa maneira fazendo isso aquilo outro a gente nem imaginava então a gente não pode ser quadradão nem emplacar para cima deles o nosso desejo não funciona eu falei para vocês Deus nos deu filhos mas eles pertencem a Deus nós devemos ser bons administradores de incentivá-los a descobrirem o propósito deles com base no talento na habilidade que Deus dá a eles fala aí nono estamos terminando vamos terminar filhos nono ponto minimiza os nossos erros como eu venho falando das nossas influências negativas mas filhos precisam eu já comentei sobre isso mas eu fiz questão de deixar aí filhos precisam da força emocional do amor dos pais quando filhos reconhecem que os pais verdadeiramente se amam isso é uma força na formação da personalidade da emoção dos nossos filhos eles crescerão na segurança porque a coisa mais terrível para crianças é ver os pais se quebrando se dividindo ou até mesmo se separando essa é uma realidade muito grande na sociedade de hoje no mundo inteiro no mundo inteiro no mundo inteiro quebra muita gente então hoje a gente tem que fazer um trabalho maior em cima de crianças que vivem de um lugar ou uma situação como essa para que aquilo ali não fique registrado mas o inferno sabe como colocar nas crianças que no final da história o culpado são eles é assim que funciona gente mas os filhos são dependentes então vocês são pais sejam sábios amem um ao outro até o final aprenda a viver isso é gostoso demais Deus está sempre ali quanto mais beijos abraços e palavras certas e tal e os filhos percebam que vocês se amam isso é bom para eles fortalece olha o menino aí um menino bom é o queridinho da igreja então faz parte da construção emocional dos filhos emocionalmente eles ficam seguros firmes nas suas personalidades nos ajudam né e por último expressar sempre gente nono décimo expressar sempre com palavras aos filhos a nossa apreciação nosso carinho nosso amor já falei que eu te amo hoje não então estou falando é interessante beijar os filhos e dizer que ama nunca é demais mano mas hoje já fiz dez vezes faz quinze vai gastar o menino não não gasta mas acrescenta não é não expresse gente expressa não mas a gente sabe que eu amo não fala cara elogia fala cara eu tenho um comportamento legal eu gosto eu aprecio isso na tua vida todo mundo é carente de uma apreciação a gente não não pode ser escravo dessa dependência de uma apreciação porque eu sei que meu pai me ama eu sei que eu sou o filho predileto de Deus eu tomo posse se você quer vir em segundo terceiro Alexandre quer vir em quinto sexto não sei mas eu não tenho problema nenhum com isso entende mas a apreciação é algo legal porque Deus fez isso com Jesus é isso meu filho amado em quem eu tenho prazer é uma gente olha só Deus está falando isso e todo mundo ouviu uau então diga diga mais uma vez a segunda terceira quarta todo dia vai dizendo vai montando isso vai lá estou com saudade manda o coração isso aí tem algo sendo construído sim não é verdade não é verdade então se esse tipo de trabalho contínuo e gradativo tiver sendo posto em prática na vida de relação com os nossos filhos a gente pode ter certeza que a edificação de Deus já entrou no nosso lar e a gente vai minimizando né as influências deu pra pegar tudo isso então fique de pé tchau 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 Obrigado.